Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais informações que pouco a pouco a gente começa a nos mostrar sobre a segunda grande expansão de história no jogo, o Cerco de Paris. Mas antes da gente falar sobre o assunto em si, eu peço para vocês que já deixem o like poderosíssimo aqui no vídeo, porque, caras, auxilia demais o conteúdo e leva o vídeo para muita gente que nem nos conhece ainda. Bora lá dar essa força? Valeu! Caso ainda não seja um inscrito aqui do canal, fica o convite de toda a nossa família. Se inscreva hoje e ative o sininho de notificações para não perder nada. Se quiser ganhar benefícios exclusivos aqui no canal também e nos ajudar mensalmente, o botão seja membro está aqui embaixo. Valeu demais, pessoal! Bom, ontem, dia 24 de julho, a Ubisoft revelou através da sua conta oficial, Assassin's Creed, uma nova mecânica que vai estar chegando em Assassin's Creed Valhalla na DLC O Cerco de Paris. Para ser mais exato com vocês, não é uma mecânica nova na franquia, mas sim no jogo em si. O que eles chamam de Black Box Infiltration Mission são missões de infiltração a determinados locais com oportunidades diversas de conclusão. Sim, se você pensou agora em Assassin's Creed Unity, você não errou, tá? São exatamente aquelas missões mesmo, onde aparecia uma cutscene rápida em que o Arnaud meio que meditava ali, olhando no terreno que ele tinha que entrar e tal, e a tela mostrava todas as oportunidades de assassinato dentro daquele castelo, daquele forte, né? E assim por diante. Em algumas ocasiões, nós tínhamos como enganar alguém de dentro, libertar outro alguém que iria nos auxiliar a fazer x coisas lá, roubar chaves, envenenar bebida, enfim, sei lá, ou ir diretamente no assassinato, né? Para ser mais exato, nós vimos essa mecânica não só em Unity, como também em Assassin's Creed Syndicate, e depois disso, como a franquia tomou outro formato, né? Com Origins e tal, as Black Box Infiltration não foram mais vistas. Isso até o teaser postado pela Ubisoft recentemente. Com essa informação, nós podemos esperar alguns locais para invadir, tipo, total mocosado, né? Sem a gente ser notado e decidir como chegar ao objetivo final da mesma maneira que eram nesses dois jogos que eu citei para vocês. Por um lado, eu acho muito legal, né? Eles estarem voltando com mecânicas que nós víamos nos jogos anteriores, como One Hit Kill da Lâmina Oculta, Furtividade Social, Pulso do Ânimos, entre outras coisas, né? Realmente, para a gente que é das antigas, esse tipo de coisa é muito convidativa, né? Convenhamos. O lado negativo disso, na minha visão, é que muita gente, de início, não vai poder experimentar, porque é algo que está sendo adicionado em conteúdos extra pagos dentro do jogo. A galera que só teve, né? Ou está tendo condições de comprar o jogo base agora, por conta das promoções e tal, vão ficar ainda um tempo sem experimentar essa mecânica. Eu espero que, futuramente, esses atrativos, né, sejam inseridos desde o início para que todo mundo possa curtir sem ter que, né, adquirir, comprar uma expansão. E, aliás, mais uma vez, assim como Odyssey, a história de Eivor vai se concretizar em conteúdos pagos de DLC. Quem me conhece sabe que eu, mano, eu sou muito, super a favor de DLC. Eu acho que, é... você tem, né, como continuar jogando o game por mais horas, novas aventuras do seu personagem favorito e tal, mas o que eu não sou a favor é que a conclusão da história base seja fechada nesses conteúdos como foi com Odyssey e, claramente, vai ser com Valhalla também, obrigando a galera a comprar para entender qual a resposta para lacunas da história principal. Um exemplo aqui em Valhalla mesmo é que no jogo base, sem spoiler, nós conhecemos o local onde, no dia moderno, Eivor está enterrada. E não faz sentido algum aquele lugar por N motivos, né? Todo mundo que jogou, que já viu, sabe. No jogo base, não nos foi explicado como que ela foi parar ali, como que os ossos dela estão lá, se realmente ela foi enterrada lá ou não e tal. E, com certeza, vai ser mostrado nos conteúdos que nós teremos extra no jogo. Inicialmente, né, de início, quando o jogo foi... Inicialmente de início é foda, mas é isso mesmo. Inicialmente, manos, eu achava, né, que a resposta desse enigma, por exemplo, iria acontecer no Cerco de Paris, porque era, até então, o último conteúdo extra que o jogo teria. Isso até perceberem o sucesso de vendas que foi o jogo e criarem um ano dois de conteúdo. Hoje, já não tenho certeza se a gente vai ver a conclusão da história da Eivor nesse capítulo de Paris. Eu digo isso porque, com o ano dois, né, a caminho, não faria sentido encerrarem o ciclo do personagem ali. Na minha visão, provavelmente o final do Cerco de Paris já foi alterado para que a gente possa continuar as histórias que virão no ano dois do jogo. E aí, sim, lá na última expansão de história do próximo jogo, né, nós vermos a conclusão da história da Eivor. Seria errado eu pensar assim? Eu acho que é o que vai acontecer. O meu único medo, assim como o de muita gente, é que esse ano dois, né, essa possível Season Pass 2, ninguém sabe como que vai funcionar ainda e tal, seja paga também. Eu espero que não. Seja paga que eu digo separadamente de quem já comprou a Season, a Season original, entendeu? Mas se for, mano, pensa comigo. Você comprou o jogo base e a história não veio completa. Aí você compra a Season Pass porque você já teve experiências como o Odyssey e que sabe que a história não termina no jogo base e tal, beleza. Aí não termina na Season Pass que você comprou. Por quê? Porque surgiu uma Season Pass 2, por exemplo. E você, pra tê-la, vai ter que pagar novamente pra saber o final do jogo. Olha, de verdade, eu tô torcendo demais. Eu tô torcendo muito pra que a Ubisoft não faça isso. Ou seja, se você comprou a Season Pass, já era. Você vai ter direito a tudo, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 10, de boa. Acabou, você já pagou por isso, né? Um jogo que a gente tem vários anos de conteúdo dentro da empresa, por exemplo, é For Honor. Eu não joguei o game, tentei, mas não consegui, mano. Mecânicas muito diferentes, eu apanho pra caramba, sou muito ruim. A culpa é minha. Mas vocês que talvez já tenham jogado, pergunto. Como é que funciona? Os conteúdos de ano 2, ano 3, ano 4, eles são pagos separadamente? Ou você que comprou a Season Pass tem acesso a tudo que tá sendo lançado nesses anos que se seguiram do jogo? Eu não sei, tô perguntando mesmo, de boa. Se for, é bem provável que aconteça o mesmo com Valhalla. Mas eu repito, eu espero de todo o meu coração que não seja assim. Enfim, mudando de assunto, a gente tá vendo uma Eivor mais e mais furtiva, conforme os anos vão avançando na história de vida da personagem, né? E a pergunta que fica, né? A mulher vai ou não vai ser uma oculta, uma assassina? Caras, a introdução desse tipo de missão que a gente tá falando aqui, né? Realmente faz total sentido ser explorada por um personagem que, no mínimo, recebeu treinamento assassino. Uma coisa que nós vemos desde o início de Valhalla é que tudo que faz alusão aos assassinos em Eivor teve uma explicação. Diferente do Conor... Conor, não é? Diferente do... do Eduard, né? Em Black Flag, que ganhou todos os poderes assassinídeos, vamos assim dizer, só de colocar a roupa roubada de um membro da Irmandade, aqui em Valhalla, o Darby corrigiu isso, mostrando que a Eivor teve um treinamento pra conseguir matar furtivamente, como ela ganhou a Hidden Blade, mandar um belo e perfeito salto de fé e assim por diante, né? Mas, claramente, até o momento, Eivor sequer se simpatiza pela causa dos ocultos. Ela, inclusive, recebe o convite pra entrar e recusa dizendo algo do tipo, Ah, não é pra mim e tal, isso aí, enfim, né? O que poderia acontecer pra ela mudar essa ideia? Fica a dúvida, né? Hoje, mecanicamente falando, Eivor já é praticamente uma assassina. Digo isso porque a gente consegue fazer no jogo praticamente tudo que os ocultos fazem. Mas na lore, como que isso aí vai ficar? Um detalhe, né, que a gente vê nesse teaser, né, lembrei disso agora, é que Eivor tá interagindo com um personagem que, pra mim, é um membro da Irmandade. Olha aí, olha a roupa do cara. Mano, é a mesma roupa que o Bazin usa. Notem as ombreiras, as manoplas, o cinturão clássico dos ocultos e assassinos levantinos. A única diferença é uma faixa azul no lugar de uma vermelha e o lance de peles, né, ali pra cima do peitoral e tal. Mas pra mim, aqui é um oculto ensinando Eivor sobre as missões de infiltração. E isso explica ela conseguir fazer tal feito. Mas a dúvida permanece. Aprendendo tantas coisas dos assassinos, ela realmente não vai querer entrar pra causa, mano? E eu não sei, eu quero ver como que a Ubisoft vai fazer isso e se vai. Porque se não fizer, é um pecado gigante, cara. Eu, honestamente, eu não sei, né, como é que vai ser isso aí, mas eu confesso que a gente vai ter agora um ano dois, né? Eu torço demais, puta merda, cara, pra que a Ubisoft aproveite isso, pra criar uma expansão de história muito massa, focando nos ocultos. Pelo amor de Deus, fazendo link a um próximo jogo, não sei. Mas faz isso, cara. Uma possível introdução da personagem ao credo. Na minha opinião, cara, isso iria fechar o jogo com chave de ouro. Eu espero que eles não usem esse ano dois só pra historinhas míticas que, nossa, eu vou ficar bem desapontado, velho. Aquele jogo que nos foi prometido de forma mentirosa, convenhamos, né, diretores do jogo, que seria o jogo mais focado na vida viking e não no miticismo e tal. Mano, foi furado. O jogo tomou outro rumo. Mas, enfim, vamos ver no que vai dar e eu acho que ainda tem solução, dependendo do que eles forem fazer nessas novas expansões. Mas a pergunta que fica agora é qual a sua opinião? Meu, o que você acha de tudo isso sobre esse lance, né, das Black Box Assassination Mission, voltando pro jogo, é algo que te alegra como jogador antigo? Se você é jogador novo, não conhece, ficou empolgado, deu uma espiada nos jogos que eu te falei, viu lá como é que é, espera fazer legal em Valhalla... Mano, comentem aqui, tá? Eu quero muito debater com vocês a respeito disso. Embora, às vezes, eu não consiga responder todo mundo, mas eu leio o comentário de todo mundo com certeza, pessoal. Então, comenta aqui, dá a sua voz, beleza? Nos comentários desse vídeo. Esse vídeo foi patrocinado pela ProPlay, uma empresa focada em energéticos para gamers. Pra pessoas como você e como eu, que viram, né, noites jogando, trabalhando, né, com os jogos e tal. Enfim, mano, se você precisa de um gás pra turbinar o seu gameplay, ou mesmo pra amanhecer bem depois de uma longa madrugada jogando, né, Mano, vai de ProPlay, esse eu já provei e garanto que funciona. Sem contar que os gostos deles também, os sabores, né, são maravilhosos. O link tá na descrição, dá uma espiada e adquira com o cupom GAMERLIO pra ganhar no ato 20% de desconto, beleza? Experimenta lá e depois fala pra mim. Não se esqueça de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra conhecer os bastidores do canal e participar de sorteios exclusivos. Links na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho